. Contratada da Record, a apresentadora Xuxa Meneghel, foi condenada pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio a apresentar contratos e documentos de gestão da sua empresa ao ex-sócio Luiz Cláudio Moreira, ex-gestor da Xuxa Promoções e Produções Artísticas. . Ele cobra o recebimento de R$ 1 milhão, além da receita dos contratos da empresa e 10% do capital das sociedades, que exploraram as marcas Casa Décima, Espaço Laser e Total Laser, de acordo com informações do UOL. . Agora, a apresentadora deve recorrer imediatamente da decisão. O autor figurou como sócio do empreendimento, e esta qualidade lhe assegura o direito a ter consigo, os documentos relacionados na sentença, uma vez que deseja estar a par da situação da sociedade empresária, independentemente de vir a propor, ou não a demanda de apuração de haveres, escreveu o desembargador José Assir Lessa Giordani. . . . Passa eira o relator dos recursos apresentados pela empresa, e pelo seu ex-sócio, que solicita o relatório de auditoria financeira e contrato da ação publicitária da Renaut, e da turneixada Xuxa, Xuxa. . . . .